Música Rio Verde no sudoeste goiano fica a 230 quilômetros de Goiânia. Também conhecida por Celeiro de Goiás, tem quase 300 mil habitantes. É o quarto município mais populoso de Goiás. A cidade se destaca por contar com uma das melhores estruturas agroindustriais e uma importante cooperativa agrícola, a Comigo, que organiza desde 2001 a Tecno Show, maior feira de tecnologia rural do centro-oeste e segunda maior do Brasil. A 18ª edição, em 2019, contou com o diferencial inédito, a transferência da capital goiânia para Rio Verde durante os cinco dias da feira. O projeto proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, que é de Rio Verde, foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. De agora em diante, durante todas as edições da Tecno Show, os três poderes serão transferidos para cá. Lissauer Vieira, Ronaldo Caiado, juntamente com o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, e ainda a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fizeram a abertura oficial da feira. Essa transferência simbólica da capital para a cidade de Rio Verde significa muito. Significa a valorização da região sudoeste, uma região importante para a economia do país. Significa o jeito de poder fazer e reconhecer, reconhecer a importância do agronegócio, dos produtores rurais, cada produtor rural que trabalha sol a sol, dia a dia, que tem no seu DNA a produção, a melhoria, a condição de poder sustentar este mundo com os alimentos que são produzidos neste país e a região sudoeste a referência. Pela primeira vez, nós estamos assistindo um governo onde o ministro da Agricultura não é usado como moeda de troca e negociação partidária. Ela chegou exatamente por mérito e reconhecimento da classe rural brasileira que hoje tem a ministra da Agricultura lá na esplanada dos ministérios. Então, para mim, como Goiânia, é um orgulho enorme poder receber Tereza Cristina, ministra da Agricultura aqui. Eu tenho andado muito agora, nesses três primeiros meses aí de governo, pelo Brasil todo, e eu tenho pregado cooperativismo como forma de se desenvolver o país. Eu acho que é a única maneira. Tenho dito isso no Nordeste, tenho dito isso no Sul, no Centro-Oeste, enfim. Está aqui. Aqui é o exemplo vivo. Nós estamos num país que precisa mostrar a cara dentro e fora do país para a sociedade. O que é o agronegócio, a importância do agronegócio, o sofrimento que o produtor tem para conduzir, preservar. A sociedade não preserva nada. A cidade é um lixo. Vai qualquer fazenda aí é mais limpa do que a cidade. Além de agricultores, empresários e representantes de 11 países, 22 deputados estaduais goianos participaram da solenidade de abertura da 18ª Tecno Show e também da sessão especial itinerante realizada pela Assembleia Legislativa dentro de um dos pavilhões da exposição. É a locomotiva da economia goiana, é a locomotiva da economia brasileira, é grande gerador de emprego, grande responsável pelo superávit da nossa balança comercial no país. Então, acho que não dispensa comentários, né? O agronegócio. É daqui que gera a maioria dos empregos no estado de Goiás, é daqui que penso ser a salvação do país, o agronegócio. Então, o nosso contato aqui com os produtores, eles que alavancam o progresso do estado de Goiás, é sempre muito bom. A Tecno Show é o parque de diversão do produtor rural. É uma das maiores festas, um dos maiores eventos do agronegócio, do nosso estado e do país. A importância de ter transferido a capital para cá é para poder prestigiar a cidade de Rio Verde pela sua pujança econômica, prestigiar os produtores rurais que produzem nessa região aqui, desbravadores que carregam, ajudam a carregar o estado de Goiás nas costas também, não só o estado de Goiás, como todo o Brasil. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Você viu que tem os embaixadores também que estão vindo de outros países para que essa feira, o ano que vem, ela também possa ser considerada uma feira internacional. Durante a sessão especial, os três deputados que representam Rio Verde, Lissauer Vieira, Carlos Cabral e Chico Cageli, fizeram homenagens do mérito legislativo a produtores rurais que engrandecem o setor na região. O presidente da Assembleia ainda entregou o título de cidadão goiano a um dos maiores agropecuaristas de Rio Verde, Adair Boldrin. Eu estou muito feliz hoje, que eu nasci em São Paulo, vivi muitos anos no Paraná e agora já era cidadão goiano de coração. Agora eu sou um cidadão goiano de papel passado. Então, além de amar o estado de Goiás, eu sempre vou defender, sempre gostei e vou continuar morando até o fim da minha vida aqui. O estado de Goiás reconhece hoje que essa feira, a Tecno Show, a Comigo e o agronegócio como um todo são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Aqui hoje isso ficou ainda mais evidenciado. Vocês puderam aqui, quem esteve na feira, nesse momento simbólico de transferência da capital, pode ver a pujança que é essa feira, o agronegócio na região. A Tecno Show tem uma área de 60 hectares, a 12 quilômetros de Rio Verde. São 580 expositores de todo o Brasil. Recebeu só em 2018, 106 mil visitantes. São cerca de 3 mil máquinas e equipamentos. 11 pavilhões, além de auditórios e restaurantes. 100 palestras estão previstas esse ano. A feira gera emprego a 5.500 pessoas, direta e indiretamente. Só no ano passado, a Tecno Show movimentou mais de 2 bilhões e meio de reais. A expectativa esse ano é de superar esses números. Tem cliente que espera o ano inteiro para fechar negócio aqui na Tecno Show. É que dependendo da conversa, o desconto pode ser bom. Essa máquina aqui, por exemplo, de distribuir fertilizantes, está em torno de 550 mil reais. E dependendo da negociação, pode ter um abatimento de 10 a 15%. A briga é grande, mas a gente consegue um desconto a mais, sim. O que a gente percebe é que o cliente fica aguardando a feira na expectativa que vai conseguir fazer um negócio melhor. E realmente acaba conseguindo fazer alguma coisa melhor. A gente sempre traz alguma novidade ou algum preço diferenciado para a feira. Superou bastante a nossa expectativa, a questão de estrutura, diversidade. E a gente está encantado. Muito de parabéns à Tecno Show. Tanta tecnologia brasileira tem atraído a atenção de outros países. O embaixador da Indonésia pensa em voltar o ano que vem já para estabelecer parcerias. Há algo novo aqui? Tecnologia brasileira? Eu vou ver primeiro e ver se nós podemos ter uma nova tecnologia que podemos aprender do Brasil. Nós temos uma parceria muito grande com o Brasil em termos de exportações agrícolas. E também estamos muito interessados, desde a Argentina, para fornecer maquinária e serviços para a agricultura goiana e para o Brasil em geral. Depois de olhar para este Tecno Show, eu posso ter alguma forma de informação ou impressão sobre como ambos os estados, Coreia e Goiás, podem cooperar. Para o presidente da Assembleia, Lissar Vieira, o sucesso da Tecno Show é resultado de um setor que alimenta o Brasil e engrossa o PIB brasileiro. Goiás hoje tem um PIB de quase 200 bilhões de reais, caminha a passos largos para ser a oitava economia do país. E isso tudo se deve ao agronegócio. Quem gera emprego, quem gera renda. Então nós vivemos realmente, quando chega numa feira dessa, você vive um outro mundo. O mundo da tecnologia, o mundo da produção de grãos, o mundo da modernidade agrícola. E o produtor rural é muito trabalhador e tem enfrentado vários desafios, mas nunca deixando de investir em tecnologia. O agricultor gaúcho Carlos Vieira, que mudou-se para Rio Verde ainda na década de 70, se orgulha da Tecno Show. Compareceu a todas as edições. A gente vê aí hoje que muita gente já de outros países participando da Tecno Show. Isso é muito importante para nós que estamos aqui. Então isso é muito bom. Não é todos os municípios que têm esse privilégio, né? E a Tecno Show muito bem cuidada. Cada ano que passa, melhor, né? Então para a gente que é daqui, é um orgulho para a gente. E a Tecno Show muito bem cuidada.